eu tento sempre manter o otimismo mas ninguém sabe o que vai acontecer a grande pergunta que fica no ar é nós como povo brasileiro e os nossos representantes no parlamento vão ter força suficiente para barrar o projeto totalitário da córdia que vem aí dos verdadeiros golpistas obrigado Fabinho Silva não sei a resposta nós não sabemos então todo cuidado é pouco afinal de contas nós tivemos eleições ao que tudo indica muito suspeitas muito suspeitas começou aqui vocês lembram que chamaram a operação da polícia rodoviária federal de golpismo só que eles apreenderam grana para compra de votos então a esquerda está dizendo que a polícia não pode trabalhar para coibir crime eleitoral a gente sabe que a esquerda defende o crime no fundo no fundo inclusive o eleitoral então começou ali o problema só que a gente sabe que isso é a ponta do iceberg tem o processo eleitoral controlado por alguém que é ex-funcionário do Alckmin que é vice numa chapa que persegue Bolsonaro que censurou veículos de comunicação como Gazeta Brasil Paralelo e Jovem Pan que impediu as pessoas de lembrarem quem era Lula o jogo foi muito sujo além de tudo isso tem a questão das urnas aí não estão querendo mais que a gente possa questionar assim como na pandemia vocês lembram? na pandemia não podia questionar a vacina hoje estão vendo que tem alguns problemas ali não podia questionar o lockdown não serviu para salvar nenhuma vida e por aí vai então interditar as perguntas o debate é coisa de gente totalitária e o Alexandre de Moraes está querendo tratar como criminoso qualquer um que questiona isso e o Youtube está aderindo a pressão não vamos poder questionar o processo eleitoral o que eu tenho a dizer é que vocês devem ter visto que está circulando por aí mais de um estudo independente científico estatístico sério mostrando fortes indícios para dizer o mínimo de anomalia no processo eleitoral anomalia muito obrigado Irassema então podemos ou não podemos fazer perguntas numa democracia se o cidadão não puder questionar se o pleito ocorreu de maneira fair se houve lisura no processo não é democracia é ditadura é ditadura 2 3 4 4